Como é que eu poderia amar somente um homem? Eles quebram fácil demais. Tudo é movimento! Por que precisaria da ajuda de um espírito? Eu sou guiada por Nagakaburus. Cheio tu, Nagakaburus. Nayageyoshi, Shairo. Mexa-se! Há alegria em comer e lutar. Não se ganse, não se contenha. Continue em frente. Confie no movimento. Todos os espíritos são Nagakaburus. A satisfação é algo terrível. Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Não é o que temos, mas sim o que podemos jogar fora. Você vive como Nagakaburus quer. Bom, você sofreu, mas não aprendeu nada. A vida é curta demais pra ter medo. A sua destruição é inevitável. Criaturinha, não preciso de empatia. Busque aqueles que precisam. Você aprendeu sua lição. Agora lute, mate, conquiste. Cada momento é conquistado. Gameplank vai te encontrar. Esse é o teste. Aprendemos com a ação. Movimente-se ou morra. Eu dou valor à verdade. E a um bom churrasco. Você se movimenta bem. Agora precisa encontrar alegria no movimento. Muito bom. Finalmente, um homem que não vai quebrar. Continue. Lute. Essa é a nossa maneira. Movimento é tudo. Contemple. Você acha mesmo que pode me derrotar? Se odeio algo, eu destruo. Se quero algo, eu tomo. Somos todos livres. Ver a verdade é só um lembrete disso. Criatura, por que eu daria atenção a mentiras quando posso ver a verdade? Criatura, você se movimenta, mas é inútil. Seu povo busca uma morte digna. O meu, uma vida digna. Volte para onde os homens são fracos e precisam de sua inspiração. Gameplank estava se afogando. Suas ações lembraram ele de como se nada. A verdade está à sua volta. Você está em movimento, mas só como um parasita em um hospedeiro. Gameplank vai te encontrar. Mesmo que eu morra, vou morrer em movimento. De você, eu gosto. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Todos em Buru passam por essa prova. Assim como eu, muito tempo atrás. Você é uma criação vil, nascida da ignorância. Ha, 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 ha. Mulher Barbada, Nagacaburus, nomes não importam. Ações, sim. Quando isso estiver acabado, vai ser uma excelente oferenda. Meu nome é Ilaui. De você, eu gosto. Isso só pode acabar de uma maneira. Ou fogem, ou quebro eles. Medo é bom. Faça uso dele. Abençoado seja o movimento. Dever, honra, nações. Tudo isso é falsidade estagnada. Nagacaburus, o que, o que? Não cabe a nós compreender o propósito das coisas. Não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio. Lute e morra por um propósito. Oh, criança, você é uma graça. Mas duvido que ficará assim por muito tempo. Ha! As ondas vão te arrastar. A menos que lute para alcançar a praia. Ha! Ha! Hoje é um belo dia. Contemple. Você não merece boas-vindas aqui, criatura. Profetiza a falsa. Você nem mesmo serve a um Deus de verdade. Seu vocabulário fino não disfarça suas falcatruas. A falha de suas vidas está inscrita em sua alma. Eu não desafio você. Eu te trago o teste. De você, eu gosto. Eles precisam de sabedoria, não de dentes. Eles devem ser testados para crescer. Sua vitória foi sorte ou você aprendeu? Você não vai mais causar problemas a essa terra. A tempestade é a vida. Nagashou! Aprenda! Você é o filete mais fino de energia, mantido brevemente em forma. O seu destino é para onde a energia vai fluir. Uuuuh! Seu Deus oferece luz sem sabedoria. Todos os dias esperam para serem tomados. Você estagnou. Lute comigo, se tiver espírito para isso. Você louva o sol, mas é o meu Deus que o move pelo céu. Uuuuh! 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 Você recebeu as ferramentas para conhecer o próprio destino. O Anshayus Kaya. O Anshayus Kaya. Viver é lutar. Persiga o que deseja. Este momento aguarda a sua busca. Você está em movimento, amor. Aberração. Eu trago morte certa a você. Homens morrem. Homens vivem. Mudar é bom. Seu Deus foi esquecido. O meu não pode ser ignorado. Você vive como o Nagakaburus quer. Bom. Isso é movimento. Uuuuh! A tempestade é Nagakaburus. Você cultua, mas está cega. Você aprendeu a primeira lição. Meu Deus, não é amor. É um chute entre as pernas. Tudo o que vive se movimenta. Gankplank vai te encontrar. O vórtice é tudo. Nenhum amor é impossível. Meu Deus exige que você siga seus desejos. A sua alma é uma poça estagnada e fétida, nunca tocada pela maré. Sem mudanças, algo dorme dentro de nós e quase nunca acorda. Você deve tomar o que deseja. Eu não quero que louve. Eu quero que aprenda. A vida não é equilíbrio. É movimento. É assim que se aprende. Eu sou sua inimiga porque você ofende, meu Deus. Porque você não pode mudar. RAAA! Esse dia vai ser bom se você viver. Eles vão aprender. Ou morrer. Coisa feia. Você não foi feita por Deus. Você foi feita por tolos. Eu quebro corações. E ossos. Você nada bem, Gankplank. Esse é o caminho de Nagakabiru's movimento. Você fala de ter uma alma. Ela nunca foi sua. Nenhuma delas foi. Gaiuranarishu Nagakaburashu. Ayrashu. Meu Deus é um movimento. Mas velocidade é útil. Você não pode se esconder de Deus. Você não pode escapar do teste. Não faça com que eu te teste de novo. Seu renascimento foi roubado. Honra? Dever? O que importa é o que o seu coração exige. Eu não desafio você. Eu trago você ao teste. Incontáveis passagens pela vida levam nossos corpos em frente. E nossos espíritos na direção de seu verdadeiro destino. Ela não te mostrou como ir em frente? Vá logo! A verdade! Sim, você está aprendendo. Eu não quero que fale. Eu quero que aprenda. É o meu Deus que me protege. Mas essas roupas de metal são legais. Continue em frente. É o destino que chama você. Não quero desculpas. A falha foi sua. Gostei disso. Acho que vou comprar um desses pra todo mundo. A realidade é brutal. Um tolo e seu espírito são facilmente separados. Bom? Mal? Pra que se preocupar com essas coisas? Morrer é afogar-se. Portanto, nadarei até que não mais consiga. Vamos começar de novo. Você não pode se esconder. Ame. Lute. Viva. Você se movimenta apenas pela fome que consome a si mesma. Seus poderes foram roubados do fluxo. Você amaldiçoou o seu lar. Homem do Norte, vou te mostrar como é que faz. As coisas devem ser mantidas somente enquanto precisamos delas. Nagakaburus nos envolve. Você seguiu nossos caminhos como se tivesse nascido neles. Aproveite-o hoje e merecerá o amanhã. Já partiu o coração de alguns homens? Já quebrei a coluna de outros. Você vai ser o primeiro de quem vou quebrar os dois. Vocês são escravos da mentira. Enquanto nascemos para ir atrás de nossos desejos. Seu povo finge ser forte? Acho que tem medo. Reze para que eu não precise te ensinar de novo. Ah! Quem é Randuin? Era uma sacerdotisa? Desista e sua vida será nada. É o meu fardo carregar um olho de Deus. É o meu privilégio ver a verdade. Abominação! Você não está em movimento. Aquilo que é nobre e bom nunca pediria para servir outro. Aqui você é chamado de monstro. Em Buru, você seria chamado de jantar. Chai yamayoka chai. Não entendo o que isso tem a ver com presunto. Buratu yashu. Buratu yayatatina. Uyatu yashu. Seu espírito está contido. Pegue-o se puder. Meu Deus não quer que você ajoelhe. Ele quer que lute. Viva sua vida. Persiga o que deseja. O que mais importa? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Sterak? Sterak? A fúria da grande mãe é o que eu vou trazer. Você está afogando. Eu quero que late. Você quer vingança? Vá atrás dela. Bom, essa é a lição. Foi você que mostrou a Gangplank o caminho. Por isso eu agradeço. Eu acabei com serpentes maiores quando era criança. Mude ou irá para as profundezas. De você, eu gosto. Muitos morrem. Almas dignas encontram novas formas. O mar está para a batalha. Você está em movimento. Cada uma de suas vidas serviu ao vórtice. Espírito tolo, desapareça! Você é uma nuvem de almas quebradas, uma verdadeira abominação. Não somos uma alma, somos muitas. O Kraken, a serpente, a Hidra, a aparência de um deus, só é limitada por aqueles que o observam. De novo, continue em frente. A morte é apenas um dos resultados. Nada mal. Ao menos você se movimenta. Eu não caminho sozinha. Estou com meu Deus. Ele está aqui. Só o que se move, só o que vive, tem valor. Eu ensino e as águas de sentina vão aprender. Cuidado com a boca ou arranco sua alma a tapas. Que tipo de deus burro fez você? Eu vou passar por cima deles. Você vai me desafiar? Até mesmo a morte tem medo do meu Deus. Criatura tola, você pararia o tempo quando tudo deveria estar em movimento. Sua alma se afoga. Lute! Nossa mãe exige seu tributo. Você é um ciclo sem propósito. Eu acabarei com isso. Você nada bem. Perlu Daigati. Viva sua jornada. Omo Hanan. Sabemos o seu nome verdadeiro. Não temos medo de você. Uma boa luta. Nascemos sabendo o que fazer. Tudo o que precisamos é agir. O oceano é calmo. Nossos desejos que o agitam. Quero que bata em mim o mais forte que puder. Talvez você não seja um caso perdido no fim das contas. Você não está livre da morte. Você já morreu. Leis, regras, tudo isso é falsidade. A verdade é o caos. Você melhorou. Finalmente, você está em movimento. Eu vou quebrar você, se for necessário. A batalha está perdida somente com a rendição. Lute por sua alma. Nagakaburus aceita seu tributo. Você quis ser um deus, mas tudo o que conseguiu foi ser uma relíquia inútil. Muitos deuses exigem louvor. Eles são deuses fracos. Jovem, você precisa conquistar sua alma. Suas almas esperam por você. Pegue-as de volta, se puder. Sorria, jovem. Ou vou afundar seu queixo para dentro da cabeça. Você pagou seu tributo à mãe. Agora, me mostre o que ela ensinou. Aprenda direito, ou passará por um novo teste. Você passou pelo teste. E muito bem. Isso vai ser rápido. Tome seu espírito de volta. Existem deuses bons e gentis. O meu não é nenhum desses. Você não está em movimento. Tudo é Nagakaburus. Desafiar, lutar. Isso agrada Nagakaburus. Sabedoria é quase sempre um chute na cabeça. Agora, você vê a verdade. Cada vida é um espírito. Cada vida é uma chance. Forte, eu sei que você é. Quero saber se aguenta. Espírito tolo, desapareça. Sua fé pede obediência. Ela é fraca. Estou aqui para testar almas. Você passará pelo teste. Todos estamos perdidos. Todos estamos cegos. É preciso nadar em direção ao destino. Não pare. A vida é a doçura das frutas. E a diversão da batalha. Eu não me assusto. Eu não me canso. E eu não paro. Agora sim, podemos começar. Você vive como Nagakaburus quer. Bom. Exatamente. Se você quer sua alma, vá atrás dela. Essa é a primeira lição. Nós nunca paramos. Isso é o movimento. Tudo é Nagakaburus. Espírito tolo, desapareça. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que você quer sua alma, vá atrás dela. O que é isso?